É triste quando sabe Essa terra tá cheio de feio Tudo boca, grande língua mais grande do que baca É triste quando sabe Essa terra tá cheio de cobra Tudo boca, grande língua mais grande do que baca É triste quando sabe Essa terra tá cheio de feio Tudo boca, grande língua mais grande do que baca É triste quando sabe Essa terra tá cheio de cobra Tudo boca, grande língua mais grande do que baca É nega de má cuidade Essa terra tá cheio de feio Seu país vou-te afundar e nunca mais vou-te-as vir Vou-te-as em modo de um cobra, despear a vítima Se vou-te tomar cuidado, este é o top e se esvinendo Uma casta por viés que tem nível nesses boca Saber se eu criticar e falar na vida de gente São todo um freestyle, vou-te bem-te a mão de boca Mas nunca vou-te dar-me nada em topa, quem vou-te criticar Minha negra que te inveja bom, que tem nada a ver O que vou-te, o que vou eu, o que vou-te fazer Então porquê, estou porque vou-te a inveja Então porquê, estou porque vou-te a detestar Então porquê, vou querer tudo o que é de meu É triste quando eu saber, este é o top cheio de fim Tudo boca, grande língua, mais grande do que boca É triste quando eu saber, este é o top cheio de cobra Tudo boca, grande língua, mais grande do que boca É triste quando eu saber, este é o top cheio de fim Tudo boca, grande língua, mais grande do que boca É triste quando eu saber, este é o top cheio de cobra Tudo boca, grande língua, mais grande do que boca É triste quando eu vou-te olhar tudo, o que é que te aconteceu nesse mundo É triste quando eu vou saber, tem que eu cobras para lhe rodear bobe Se for só de amigo, mas na verdade as cresceu, olha-te a tia Lá no fundo, calabouzi para nunca mais voltar a subir Mas, mim mais forte, não está a poder acreditar como está a vencer Minha moral um dia, mantém-te a quebrar a boca de poder Uma luta que eu atingi, firme e forte, não persisti Que é um ser, mal da boa, é que tem fazia um gasto de estia Uma caminhada sempre frena e que tem ninguém sem parar Se esboca grande que quem não me que em mim é desolaiar Estou falado, eu invento a minha mãe que te importar Minha cinza até a traseira e que tem mais e já está Minha caminhada sempre frena e que tem ninguém sem parar Se esboca grande que quem não me que em mim é desolaiar Estou falado, eu invento a minha mãe que te importar Minha cinza até a traseira e que tem mais e já está É triste quando sabe, este é que te chique Tudo é grande, não é mais grande do que bate É triste quando sabe, este é que te chique cobra Tudo é grande, não é mais grande do que bate É triste quando sabe, este é que te chique Feito, turba que é grande língua, mais grande do que Ibaka E triste quando sabe, esse terra tá cheio de cobre Turba que é grande língua, mais grande do que Ibaka